Review do vestido feminino regata canelado com bolso e forro no busto, moda feminina blogueira. Descubra a sofisticação e praticidade do vestido feminino regata canelado, uma peça que une estilo, conforto e versatilidade. Este vestido é a escolha perfeita para mulheres que buscam um visual elegante sem abrir mão do conforto. Características principais Tecido canelado, 96% poliéster, 4% elastano, A composição do tecido proporciona uma mistura única de maciez, elasticidade e durabilidade. Com um toque suave e ótima elasticidade, este vestido se adapta ao corpo, garantindo conforto durante todo o dia. Comprimento joelho O comprimento na altura do joelho confere versatilidade ao vestido, tornando-o adequado para diversas ocasiões, desde compromissos casuais até eventos mais formais. Detalhes que fazem a diferença Não amassa e não faz bolinhas, o tecido de alta qualidade mantém o vestido com uma aparência impecável mesmo após várias utilizações. Ótima elasticidade A elasticidade do tecido oferece liberdade de movimento, modelando-se perfeitamente ao corpo. Não fica transparente, a preocupação com a transparência é eliminada, garantindo confiança ao usar a peça. Cuidados na lavagem Usar sabão neutro O uso de sabão neutro preserva as fibras do tecido, prolongando a vida útil do vestido. Evitar alvejantes Produtos com alvejantes agressivos podem danificar o tecido. Recomenda-se evitar o uso desses produtos para manter a integridade das cores. Conclusão O vestido feminino regata canelado é uma adição elegante e prática ao guarda-roupa feminino. Com sua combinação de tecido de qualidade, comprimento versátil e detalhes cuidadosamente pensados, este vestido oferece um equilíbrio perfeito entre estilo e conforto. Ideal para mulheres que desejam se destacar com simplicidade e sofisticação. Assista ao vídeo completo para mais detalhes e dicas de estilo. Deixe seu like, compartilhe com suas amigas amantes da moda e inscreva-se para mais reviews incríveis.